Música Não tem tal do cartão Os cachorrinhos vindo Não Você tem que me engrar Fá me engrar Ei Quem é isso? Fácil 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 Obrigado Para sua ajuda Surpreta que você conseguiu isso agora Fácil, né? O que está acontecendo aqui? Desculpe, essa informação é classificada Onde você está indo? Faça um favor Stop asking questions e sai daqui Ei! 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 Eu vou fazer um negócio Eu coloco a cela e vou te dar isso Não há outra maneira fora daquele parqueiro Acredita-me! Desculpe, eu não posso fazer isso Eu tenho que falar com o Chief primeiro É Olha! Nós somos dois presenadores na estação Então, então, se jogamos bem E nos ajudamos cada um O que está acontecendo? O que? O que está acontecendo? Venha! Venha! Não se preocupa com o bai Ei! Você precisa isso! E me deixe de sair daqui Ader! Alê! Mr. X I told you to get out of here. Wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? It was an informant. Had information with you to my investigation. So what you said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Eita! Encontre um caminho para fora, Leon, antes de ter muito tarde. Então, vamos falar. O nome é Ada. Acho que o negócio está acabando. A parte é legal. Eu não acredito que você está guardando o score. Olha, isso não é um jogo. Você tem que morrer. Não há nada morrer aqui. Eu acho que você tem a cartão. Sim, e isso. Eu esperava que você poderia explicar o que está no lugar. Talvez. Depois de ouvir. Vamos sair daqui. Vamos lá. 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 Meu Deus, ele está aqui. Aqui. Esses fucking coisas... O que eles fizeram para nós? Você é um policial. Você deveria saber algo. Como isso aconteceu? Ah? Ela foi uma espécieira espécieira. Mãe... Você está dormindo, amém? Ok? E eu vou ir para você também. Ok? Mãe... Ok. Apenas vá. Apenas dê a sua privacidade. Você sabe? É uma coisa para manter a verdade de mim. Mas por que ele? Eu quero descobrir o que está acontecendo aqui. E parar com quem está por trás. A ajudando pessoas como eles? É por isso que eu coloco a força. Minha missão... É... Minha missão... É a toda operação da Umbrella. Nós não conseguimos sair. O que é necessário para salvar a cidade. Me acolam. Minha missão da Umbrella? É uma empresa de farmacêutica que secretamente faz biomas. Eles têm um vírus. Isso transforma as pessoas em indestrutíveis monstros. Isso explica as coisas horríveis que eu vi. E por isso que procuram. É, por isso é por isso que eu procurocamos a Net virkin. Ela é a Umbrella responsável por acolá-lhe o vírus. Eu vou levar ele para baixo. É assim que chegamos para o momento. Based on o que você disse, o seu ser parece bem adequado. Tudo bem, depois de você. Gente, obrigado. Não consigo imaginar um verdadeiro cientista estar aqui. Segundo a HQ, isso leva direto ao secretário da Umbrella. Vamos, os seus serios são dirigidos pela cidade. Como eles possam ter uma faculdade sem as autoridades conhecerem? Bem-vindo para a Umbrella da América. Umbrelas controlaram a cidade por anos. Jesus! Isso é um fogo? Eu tenho certeza que isso não está funcionando. O que diabos? Estão escutados. Ele sabe o que está aqui embaixo. Estão seguindo em frente aqui, galera. Resident Evil 2 Remake. Estão gostando da série que estou trazendo aqui. já deixa o like se inscrevam galera e ativa você nem pois sai vídeo aqui novo todo dia às oito da noite agora chegou na parte do jacaré né ai leon Caramba! 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 O que foi o diabo? Apenas saiba aqui! Não tem nenhum item aqui Não tem nenhum item aqui Não tem nenhum item aqui Não Caifar desse esgoto aqui Não posso dizer que eu não te ensinava Você disse que o vírus transformou pessoas em monstros Não são animais Não são animais Não são animais Então deixa eu dizer isso A Umbrella vende monstros assim Para quem? Nosso militar? Alguém? Eles não vendem os monstros Eles vendem os vírus que eles fazem E a Annette é quem faz os vírus E a Annette é quem faz os vírus O terrorista que aquele alígator foi A Annette é muito mais perigosa Tem uma sala aqui para salvar E a Annette aqui Identifique-se A Annette Birkin A Annette Birkin Não tem muito tempo Não precisa desistir Nós estamos aqui para os vírus Isso não vai acontecer Eu sou o Dr. Oh, sim? Ei! Stop! A Annette! A Annette! Iam tomar um tiro ali Você nunca vai ter o vírus Eu não esperava isso de um cientista Leon Forget about me Forget about me Just go Stop her before she gets away I'm right outside the facility I'll pursue the net It's not on her It must be a nest It's not on her Once it's in hand I'll call to a extraction You can run, Annette But you can't hide You can run You can run You move They say It can run e iron lov치가 de Ok Ok Ah Ah Onde está Leon? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Estou mais, o... I don't like the sound of that. Come on. Ada! I'm coming, Ada. Come on. Ada! Ada, where are you? Over here! Ada! You're getting worried there for a second. I can't get it out. I don't know if I should go. Just do it. I can't walk like this. Okay. Let's do it. Hold on. I can do it myself. Just relax, okay? So, what do we do now? Let's go. Let's go. You still can. I'm not just gonna hurt you. I don't like this. I don't understand. The situation is worse than I thought. I'm not getting rid of me that easy. You're protecting me. Now it's my turn. I don't realize we've been scared. Get on my shoulder. Don't push it, Ricky. I don't know. She's trying to help. Watch your step. You wanna help? We have to get to the nest. Nest? The lab umbrella. Right beneath us. Don't let it slip. That's where the virus samples are. You want for this? I think I can fit in my schedule. Come on. You've got work today. Yes, ma'am. Let's go to the laboratory. The cable car will take us down to the nest. Where was the virus? I took it too far. Nice. Where did you get that? Far away. Anyway, we're almost there. Let me carry you. Let me carry you. No. That'll only make you feel worse. How's the shoulder? Worse than it looks. We've got a pair. Both got one foot in the grave. That should take us where we need to go. I think this may be a one-way route. So be prepared. This tram is banned for last. Do not exit until the final destination. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella Headquarters and take those bastards to justice. I agree. But to be clear, you're not working in an official capacity. This is a federal case. Once we get the G-Virus, I'm back on my own. Hey. Leon. Trust me? Trust me? Honestly. If I didn't, you'd probably be dead. Right? I thought I might need your help. But I was right. If you can secure the G-Virus, I can make sure if it happened in your accuracy and it never happens again. Yeah. Say it yourself. It's a federal case. Leon, look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I got. I'm not just gonna leave you here. What if your attack ripping you out? I'll be fine. Don't worry about me. I've got to see this through. And I've got to see you again. I've got one number four, trust me. I'm coming. I've got to see you again. I'm coming. Go. Please, we don't have much time. You're going to need this. Ok. Leon. Calvin. Eu sei. E ela? A Aida? Eu estava apenas pensando sobre você. Isso faz dois de nós. Eu estava ficando preocupada. Você sabe, nós fazemos uma boa equipe. Eu tenho que perguntar algo. O caminho é claro. Por favor, diga-me que você conseguiu. Não, eu consegui. Vamos verificar a G-SAMP e vamos sair daqui. Antes de fazer isso... Eu fui para uma mulher. Ela diz que você não é FBI. Oh, Leon. Por que não você só mandou o G-SAMP? Porque eu percebi. Quanto eu queria confiar em você... Eu não fiz. Eu realmente esperava que isso não aconteça assim. Então é tudo isso foi? Eu era só um bom para você? Olha, eu estou fazendo meu trabalho. E eu estou fazendo minha. Então, deixe-me de você. Eu estou levando 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 você. Eu não quero te machucar. Eu estou levando você. Isso aqui é 5 dias depois. Eu não consegui. Onde está Samuel agora? Hold on. Eu acho que eu... Oh, isso é shit! Olhe. Shut up, eu tenho você. Não vale isso. Não faça isso. Cuidado de você, Leon. Não! Cuidado de você, Leon. Não! Não. Não... Eu não! O caro do que você... Eu não acredito que eu realmente me enxergo. Obrigado.